o top 135 em crise que ela também demais demais meu amigo que agora vou montar uma build que ela também e e tá no mínimo o máximo 210 meu amigo que agora vai agora eu não gosto bem armas damas licença e alt pois o arbas damas licença e alt e minham e alt aí também e agora vamos tirar o dodges não queremos dodges e alt meu deus mais não por favor não me deem mais que eu que eu não mereço ai caraca e agora vai sair elterigen bora um dois três elterigen boy de resistance e cripto o boy de resistance e deu crito meus amigos e vamos vamos tentar eu vou usar o desespero né se for a culpa 5 é bom se der de espera ai 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 bora lá um dois três dá certo dá certo tenho medo não quero olhar deu certo deu certo meus amigos deu certo caralho bom neste jogo os itens dropam normais azuis raros exalted únicos e depois podes craftar lendárias não é só que quando dropam no chão e eles dropam se droparem com modos até t5 são raros se dropar com modos t6 ou t7 são exalted são os roxos então os roxos raros são são itens iguais só que que podem ter dois sufixos e dois por fixo só que o roxo é um raro que tem um modo de t6 ou t7 pelo menos um entende portanto quando ele tem um modo de t6 e t7 ele muda de cor passa para continuar a ser um raro mas tem um modo exaltado tem um modo de tier exaltado e o que que é essa história do tier exaltado porque tu no craft só consegue-te só consegue subir o mod até t5 tu só consegue manipular os itens até t5 que é o que não devia ser no peo é no peo é aquele negócio que a gente fala da e armas a e armas devia ser até mid game mid tier não é neste jogo é assim os os rolos vão de de t1 até 7 mas tu só podes craftar até t5 o resto tem que dropar então tipo o que é que aconteceu aqui o que aconteceu aqui é que dropou-me um item que tem um rolo t6 de de increase skeleton damage portanto tem um rolo de aumento de dano de uma skill ok é uma coisa específica para uma build já é bom e é raro pronto top só que depois eu tive a craftar aqui ele vinha com os modos bosta e tu podes jogar tipo no peo é usar aqui o grifo of caos o grifo of caos e em vez de no peo é roda todos os modos aqui não que roda só o modo que tu estás a jogar porque aqui trabalhas individualmente então tipo eu joguei uma ele tava de level baixo né eu joguei uma grifo caos e ele subiu e foi para mudou para Minion health é uma build de Minions eu tô a fazer uma uma build Minions e quando eu joguei a caos saiu um mod de Minion top vida de Minion top já deu sorte a caos e depois aqui tinha um mod bosta eu fiz a mesma coisa joguei a caos e o que é que aconteceu saiu vida vida é bom para todas as builds top as duas caos deram certo e tinha este aqui boy de resistance que tinha uma resistência de poison eu joguei a caos e ele procou e ficou boy de resistance t4 ok tudo normal seria um t6 um t5 um t5 e o que é que eu posso fazer a seguir eu posso subir este outra vez eu uso aqui o grifo of hope e ele sobe para t5 e gasta aqui craft a capacidade de craftar só que o jogo tem um 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 grifo raro que é este o que é o grifo of despair que é a chance de tu em vez de subir o level tu congelas o mod tiras o modo do slot pões aqui num modo a parte e este modo não conta para o limite dos modos e passa e podes usar e este libera então tu quebras o limite dos quatro modos máximos e passas a ter um item pode ter 5 só que é muito raro de acontecer tu tens que fazer isto num quando estás a tentar dar upgrade e tem uma porcentagem baixa dele congelar o item cá fora é uma chance muito baixa e neste item deu certo quando eu quando eu fui eu usei o grifo e ele congelou o boy de resistance liberou o slot então este já vai ser um item com 5 modos um item raro com 5 modos um item roubado com 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 modos todos bons e que eu ainda posso por outro o endgame de craft deste jogo é fazer isto é tu pegares num item raro muito bom exaltado e tentares por 5 modos então não era melhor eu ter congelado o modo já no t5 ele não congela o modo t5 eu digo a ciência a parte interessante disto é que tu só consegues usar este grifo quando estás a tentar dar upgrade nos t5 não dá para usar grifos já estão no máximo fodeu tu só consegues usar este grifo para dar upgrade e quando dá upgrade ele tem a chance de em vez de dar upgrade congelar o modo grande não é uma coisa tão trivial estás a ver tu nunca sabes se ele vai congelar então tipo é por isso tu deve usar este grifo quando ele vai do t4 para o t5 que é para que ele congelar no tire mais alto possível não é senão eu podia usar isto no t1 para o t2 só pois imagina que dava certo e o cara congelava o t1 não é isso que tu queres o que é que eu quero então agora posso pegar só que ele está a gemer ele congelou um sufixo eu tentei congelar o perfixo e falhou quando eu fui a dar upgrade do minion eu também usei o glifo despair só que ele falhou então o poupa t5 e não congelou então eu tentei no sufixo na realidade o que tu queres é congelar os perfixos neste jogo os perfixos são mais fortes que os sufixos então tipo pronto agora posso pôr o que eu quiser posso pôr resistências possa fica mais op não é fica com mais status posso pôr resistências posso pôr bida a posso pôr porcentagem de vida é posso pôr eltergen se eu quiser ou posso pôr mais uma resistência eu vou pôr porcentagem de vida quando eu faço porcentagem de vida sempre tu craftas alguma coisa ele custa de 1 a 18 eu só tenho 15 então mais uma vez isto é sorte isto também é tipo eu tenho sorte em tudo só que é difícil é tipo o item vai ficar sempre bom não é então eu agora vou pôr aqui adicionar um tire um de crise de vida e vai custar um 18 se custar um eu posso ir aumentando mais vezes se custar 18 eu gasto tudo e não posso fazer mais nada portanto agora vamos ver o que está a ver gastou 10 eu tinha 18 não era quanto é que eu tinha tinha 15 tinha 15 gastou 7 gastou 7 para pôr t1 e agora não usei o grifo não usei o grifo caramba não usei o grifo dá chance de dar upgrade sem gastar não usei caramba esquece-me sempre que ele tira o grifo então tipo agora vamos usar outra vez com o grifo ok deu upgrade sem gastar t2 gastou 2 e gastou tudo e podia não é podia ter dado certo podia ter dado t5 se calhar tinha dado t5 e eu podia ter até assim mas pronto foi foi falha minha mas pronto tais a ver ficou um item roubadaço ficou um item tem 175 em crise skeleton mage damage tem 187 em crise mini nelt tem 92 de vida 12% em crise health e 38 muito bem resistência tá tem quatro ainda bom pronto mas podia ser melhor não é porque eu fui porque a e que que acontecia se eu quisesse depois se imagina que tinha dado t5 pronto eu falhei deu t5 se tivesse sobrado alguma forja eu ainda podia tentar rolar os rolos está a ver aqui com isto podia rolar os rolos todos os afixos e este 175 passar por 210 está a ver podia ter feito também mas isso era para o fim né para tentar ainda dá para usar de e-bind está a ver e depois de usar de e-bind para tentar pegar máximo mas ficou bom ficou bom com um item muito bom para usar